Música Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo Só vocês, só vocês, só vocês, esquina aí, vai! Se não, toda a gente Não se fala Não tem Você vai Eu quero não dar nada 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 Eu estou aí Mesmo Você está Pra passar A gente Não se fala Não tem Você vai Porque o tempo Não vou dar nada Nada Eu estou aí 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 Eu estou aí